Bom, galerinha, muito obrigado pelo feedback no primeiro episódio, então estamos aqui no segundo episódio, eu espero muito que vocês ajudem e deixem muitos likes aqui no vídeo, beleza galera? Bom, hoje eu mostrei ainda Boruto, então mano, fiquem ligados aqui no canal, daqui duas horas vai sair Boruto, mas se a gente bater uma meta de 3 mil likes em uma hora, que a gente bateu ontem galera, eu vou trazer daqui uma hora, pode ser? E mano, quem sabe tem um episódio especial que está saindo aqui, não sei, tá ligado galera? Então meu, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza galera? Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me segue aos amigos que é muito importante, beleza galera? Muito importante mesmo, eu postei vários Snapsgram ontem mano, tipo 10 horas de santa loja que vai ter, que a gente fez uma mudança mano, então mano, se você quiser mais uma vez na minha vida pessoal, vai lá no meu Instagram, demorou galera? Então é isso aí mano, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou, amo vocês e fui! Ai, eu falei pra você que uma loja de magia não ia dar em nada agora! Mas pelo menos eu comprei algumas poções de cura, né? Ai, mas poção, o que isso vai me ajudar nessa maldição? Isso não vai me ajudar em nada! Vem logo, para de reclamar, eu não vou com você mais, pera aí, eu não vou com o barulho, beleza, ok? Por que que uma loja de magia tem uma passagem secreta? Porque não pode ser visitada com todo mundo, né? Por todo mundo. Ah, então quer dizer que nem todo mundo pode ir lá? Lógico que não, só algum mágico consegue controlar a mágica e consegue ir pra loja de magia. Ó, tenta conseguir abrir, vê se você consegue abrir, vai! Ah, eu sei o que eu consegui, eu tenho essa maldição! Ah! Ai, meu Deus, não tá conseguindo! Ah, eu não queria ir lá mesmo! Eu falei pra você? Então vem comigo, vem! Tá, mas e agora? O que eu faço? Tá ficando de noite e essa maldição tá começando a voltar em mim, o que eu faço? Para de chover! Tá, pera aí, deixa eu falar uma coisa pra você. O que que vai acontecer? Você, se você conseguir controlar essa maldição aí de você, pode ser bem ou ruim, entendeu? Se você conseguir controlar, vai ser bem, porque você vai conseguir controlar esses poderes, você vai ter poderes que ninguém tem, entendeu? Agora, se você não controlar, aí é um problema. Ai, meu Deus... Ah, então quer dizer que se eu tiver com... se eu conseguir controlar essa maldição, isso vai ser uma coisa boa? Sim, é que nem eu, tá vendo a minha magia? Se eu não conseguisse controlar, eu seria, tipo, um mago maligno, eu não conseguiria controlar direito, eu destruiria tudo, entendeu? Não, mas eu nunca vi nenhuma magia sua, você nunca me mostrou nada. Você tá me dizendo que eu não sou de nada, então. Ah, eu quero ver, então me mostra essa magia, vamos ver se você é poderoso mesmo. Ó, presta atenção, fica longe, fica longe. Ai, meu Deus, o que que você vai fazer? Tá vendo? O quê? Você não viu? Não. Então olha. Ah! Você viu? Agora eu vi, meu Deus. Presta atenção em mim agora, ó. Você consegue fazer muita coisa. Agora, olha, olha, olha. Você consegue controlar o vento também? E aí, galera? Oi, gente. Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yodmaster no Shopping Norte Londrina. Londrina! Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja. Isso mesmo! Dia 22 do set desse mês de julho estreia a melhor loja de todas. Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gostamos. Olha, mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Ifeiroz, que é o nosso grande criador. Isso mesmo! Conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês! Isso, me amo. E junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada. Beleza? Wolf aqui. Eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo. Como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul! Vai estar um monte de gente legal lá pra vocês terem a foto de graça. Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping York, né? Vai, Wii, mostra! Você vai entrar pela entrada principal do Shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yorkmaster! E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7. E vai começar às 2 da tarde, vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte! Em Londrina! Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro... E o fogo também. Meu Deus, tá colocando fogo na vila. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu sabia que não era... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar uma poção de cura na gente, vai. Tá, e o que mais você consegue fazer? Ai, peraí, deixa eu... Ó, eu consigo também... Consigo soltar pequenas rajadas de magia concentrada, ó. Tá vendo? Meu Deus, então você realmente vai ser muito útil pra me ajudar a derrotar aquele cara que você falou. É, mas não esquece que eu não posso fazer muitas alterações. Eu tive que salvar porque era extremo o caso. Eu sou da Legião dos Magos, entendeu? Ah, eu acho que não. Você vai me ajudar tudo. Não posso te ajudar em tudo. Vem, vem comigo agora, vem. Aonde você vai me levar? Vem comigo agora, vem. Ah, tá. Depois que a gente foi no negócio de magia, a gente ia pro portal. Aonde a gente tá indo agora? Relaxa, a gente vai pro cemitério, ok? Por que no cemitério? A gente vai visitar pessoas mortas. Não, mentira. Relaxa, calma. Ai, meu Deus. Eu não gosto de ir nesse cemitério. Ai, é aqui. É, então. Peraí, deixa eu ver aqui se não tá o... O cara... O carcinário. Deixa eu ver, cadê? Carcereiro, cadê? Não, não tá aqui o carcereiro. Mas calma, calma. Eu tô sentindo aquele cara que me jogou a maldição. Ele tá por aqui. Tá sentindo ele? Eu tô sentindo, ele tá... Ai, mas porra que ele tá no cemitério. Será que ele tá morto já? Os olhos brancos. Eu vejo na minha cabeça agora, os olhos brancos. Ai, meu Deus. E agora? O que que eu faço? Tá, calma, calma. Eu preciso prender esse cara. Tem que levar pro calabouço dos magos. Ai, tá. Eu tô sentindo ele embaixo da terra. Será que ele tá realmente morto aqui embaixo? Não, não, não. Relaxa, relaxa. Calma, calma, calma. Ai, calma. Isso tá ficando cada vez mais assustador. Eu não tô gostando disso. Você... Você que medo aqui embaixo sabe que é guardado mais ossos, né? De pessoas mortas. Ai, não. Eu tô sentindo outra coisa aqui. Eu tô sentindo outra coisa. Calma, vamos. Tá vendo esses musgos aqui em volta? Aqui. Ah, é aqui que eu ia te levar, entendeu? Só que esse portal é só ativado numa presença de um mago, entendeu? Então, por isso que eu tive que ir junto com você. Então, esse portal é o portal pra aquela dimensão que você falou, onde aquele cara vive? Sim, sim. Isso mesmo. Ah, entendi. Então... Ai, meu Deus. Eu tô até com medo de pular esse portal. Eu vou abandonar tudo. Minha casa, meus amigos, meu trabalho e tudo. põe atrás desse cara mesmo? Sim, infelizmente, se você quiser voltar ao normal, você vai ter que entrar aqui dentro. Ai, tá. Então, eu vou pular. Eu tô forte o suficiente pra lá derrotar ele. Eu tenho certeza. Tem certeza que precisa da minha ajuda? Ah... Eu preciso. Ah, então tá. Beleza, vai. Você acha que eu consigo derrotar ele assim já? É isso que eu tava pensando. Porque, tipo, olha só como você tá. Você quer ir lá assim? Ah... Por quê? Eu preciso pegar o que mais? Fazer o quê? Pera, deixa eu ver se eu tenho alguns itens aqui na minha bolsa aqui. Tu disse que não tinha nada naquela loja de magia. Eu comprei umas coisas aí pra ti, peraí. Peraí, aqui, aqui na minha bolsa tem uma espada de garote. Ah, aqui, ó. Tu quer a espada de garote aqui pra você, ó? Uma espada? Ai, 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 ai. Ela é bem poderosa mesmo, no sentido. Ai, ai. Calma, calma, calma. Relaxa. Vai suprimir o poder com essa aqui. É o cristal também. Aqui, ó. Roupa de cristal, vai. Use ela. Nossa. Tá vendo? Suprimi o poder da espada. Nossa, realmente. Eu tô me sentindo muito mais poderoso. Meu Deus. Eu até sei que eu consigo controlar essa maldição. Mas será que isso é verdade? Tá vendo como magia é importante? Você podia me ensinar algumas coisas relacionadas à magia, né? É, mas você não tem diploma de mago. Ah, mas não precisa de diploma de mago. A gente pode fazer isso escondido. Lógico que eu preciso de diploma de mago. Não tem essa de escondido. Ah. Se eu ensinar... É proibido eu ensinar pra outras pessoas magia se você não tiver um diploma de mago. Ou pelo menos estudante de mago em primeiro grau. Vai. Vai. Então vamos entrar nessa dimensão, nesse portal aí. Pra esse mundo da maldição. Eu espero que eu volte vivo desse mundo. Ah, beleza. Ok. Deixa eu colocar já uma poção de cura na gente. Ah, então vamos. Vamos. 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus. A gente... Chegou? Calma, você tá sentindo alguma coisa no corpo? Por causa que é a primeira vez que você faz contorção de espaço-tempo. Ah, não. Eu acho que é por causa da maldição que eu não tô assim, mas... Que lugar que é esse? Esse lugar aqui é a outra dimensão. É meio que uma dimensão da maldição? Sim, isso mesmo. É uma floresta, entendeu? É uma floresta encantada aqui. Ai, meu Deus. E que... Meu Deus. Por que as árvores são tão grandes aqui? Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Relaxa. Toma cuidado aqui, entendeu? Você tem que tomar muito cuidado aqui que tem coisas incrivelmente fortes aqui. Você não tem noção. Ah, mais forte que você? Lógico que não. Tem. Tem pessoas... Tem alguns seres chamados reis da floresta. Esses reis da floresta são muito poderosos. Você não tem noção. Mais poderoso que você? Sim. Isso eu tenho que admitir que é mais poderoso do que eu. Ah, eu duvido que ele vai ser mais poderoso do que eu quando eu dominar a minha maldição por completo. Você acha mesmo que você consegue? Lógico que eu consigo. Muito bem. Mas tem muito bicho mesmo, entendeu? Ai, meu Deus. Tá. Tá. Vamos continuar, então. Que sei lá, né? A gente tem que achar alguma coisa. Tipo, a gente tem que achar aquele cara que me fez essa maldição. Meu Deus. Tem um monte de lobo aqui. Olha isso. Lembra que eu sou só um assistente e um pequeno observador. Não posso te ajudar muito, hein? Você não pode me ajudar? Eu posso te ajudar só um pouco. Ah, não. Você vai me ajudar, sim. Mas se a legião de magos me expulsar por causa disso? Eles não vão ficar sabendo. Ai, meu Deus. Tá bom. Eu vou ajudar de longe. O que é essa criatura aqui? Cuidado. Toma cuidado. Ela é maligna? Ela é maligna. Acaba com ela. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Será que eu consigo usar essa espada? A espada de força. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Funcionou. Como eu consegui derrotar isso tão fácil? Relaxa. Eu coloquei alguns poderes em você. Aliás, essa espada, essa armadura fundida com a força da sua maldição. Deu certo. Tá, tudo bem. Você tá poderoso já. Tá. Tá, tudo bem. A gente tem que achar, então, um lugar pra gente ficar por aqui, né? Porque, sei lá, se a gente ficar só andando, só andando, a gente pode acabar se perdendo, você não acha? Já sei. O melhor lugar pra gente fazer é o encantamento dentro dessas árvores aqui. A gente pode fazer uma árvore dentro de uma árvore, uma casa. Sério? Sim, vamos fazer uma árvore, quer dizer, uma casa camuflada. Como? Você sabe fazer isso? Consigo. Ah, duvido. Faz na minha frente, então. Quero ver. Não, você duvida mesmo? Eu duvido. Você não vai conseguir fazer isso. Vem cá, ó, presta atenção. Primeiro o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Pera aí. Quebrou isso aqui? Ó, presta atenção. Primeiro eu faço um buraco aqui, tá vendo o buraco? Sim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que soltar uma magia pra aparecer uma porta, só que não tem uma porta. Não, quer dizer, tem uma porta só que parece que não tem uma porta, entendeu? Ai, meu Deus, como que você consegue fazer tanta coisa? Pera, pera, pera. Aí, aí. Opa, opa. Ah, deu errado. Legal, deu errado. Ah, eu acho que seu diploma do negócio dos magos tá errado, hein? Para, para, para de rir de mim. Tá, tudo bem. Aqui dentro tá bom. Aqui, ó. Agora deu certo. Agora deu certo. Ah, boa. Então a gente pode passar a noite aqui e amanhã... Meu Deus, que cigarra chata é essa? Você vai ter que se acostumar, porque essa cigarra aqui tá em todo lugar aqui. E ela é poderosa, hein? Ela é uma cigarra, é poderosa? Sim. Ai, meu Deus, eu tô ficando meio doido com isso tudo, mas tá. Então vamos dormir que amanhã a gente vai começar a tentar treinar essa maldição e tentar ir atrás dessa pessoa que me colocou essa maldição, tudo bem? Tudo bem. Palhaços! Aqui. E aqui. Como que você faz tudo isso? É magia de recriação. Vai, pode dormir aqui, eu vou dormir aqui, tá? Ai, tá, boa noite. Ai, boa noite. Esse cara é meio doido. Mas tá, vou deixar eu dormir. Tá bom, viu? 让 você se omer de recriação. Participando com ele. Tá, tá bom. É nunca.